E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo mais um episódio da lista 4 em 1, melhores apps para o seu Android. Eu sei, devo uma leve atrasada nessa lista de aplicativos, mas como foi prometido, ela está de volta e está aqui de uma forma um pouco mais prática, então vamos direto para os aplicativos. Começando antes, como já é padrão, está aqui o papel de parede que eu estou usando no vídeo, é um papel de parede muito bonito, na verdade eu vou recomendar dois, esse daqui é o primeiro, o link dele está no QR Code aqui do lado, e o outro wallpaper que eu estou usando é esse daqui, é um wallpaper que eu achei muito bonito pelas cores. É basicamente um cara aí com uma máscara de galinha, mas fica muito bonito, cara, as cores dele chamam bastante atenção, eu achei bem bonito. O link dele está no QR Code aí também, fechou? Então o primeiro aplicativo que eu vou recomendar para vocês é esse daqui, ele se chama A Power Mirror. Ele nada mais é do que um aplicativo para espelhar a tela do seu celular, espelhar a tela em outro celular, ou outro tablet, ou até computador, se você quiser você pode baixar ele no computador também. Mas é interessante também usar no celular, você baixa ele em cada aparelho, no que vai mandar e no que vai receber a imagem, e no que vai mandar, que por exemplo vai ser esse daqui, você clica nesse botão. Eu já até estou usando ele aqui para gravação, eu estou gravando com o Xiaomi Mi 8, e eu estou vendo que está sendo gravado aqui com o tablet Mi Pad 4, mas eu vou mostrar esse outro exemplo, que eu posso clicar aqui, aparece o modelo, simplesmente clico, dou as permissões, e pronto, ele está vendo a minha tela. Olha isso. Tudo que eu faço aqui no meu aparelho, aparece aqui. É claro que depende um pouco da qualidade da sua internet, se for uma internet terrível, não vai funcionar tão bem, mas se for um Wi-Fi mais ou menos aí, já vai ficar legal, e pode ser útil, de repente, para você deixar o celular em algum local, monitorando alguma coisa, e você ver o que ele está gravando em tempo real, ou algo do tipo. Ou até mesmo para ser um espelho, para você assistir algo ao mesmo tempo em duas telas, algo desse tipo. É até que interessante, cabe a você julgar o que pode ser útil para você. Minha utilização é câmera, cara, é simplesmente usar ele para gravação. Eu deixo um aparelho gravando, e o outro eu utilizo de monitor, para ver o que está sendo gravado. Fica bem interessante. O legal é que ele é gratuito, não tem propagandas, e funciona muito bem, então por isso que eu estou recomendando, é um aplicativo muito bem feito. O segundo aplicativo é esse daqui, ele se chama Glimpsing Notifications. Ele nada mais é do que um aplicativo para acender a sua tela quando você receber uma notificação. Por exemplo, você recebe uma notificação do WhatsApp, além de aparecer a notificação, o LED piscando, né, e por exemplo, também fazer o barulho e vibrar, a tela também acende, você já vê diretamente a tela de bloqueio e vê exatamente o que chegou. No caso, uma notificação do WhatsApp. A utilização dele é bem simples, você só abre o app, configura, deixa ele ativo e pronto. Depois, se você quiser, você faz mais configurações, tipo, para quando ele estiver no bolso, para caso você esteja andando com o aparelho para ele detectar e tudo mais. E a partir de quando ele estiver funcionando, você vai estar com a tela bloqueada, apagada normal. Quando você receber uma notificação, ele vai acender. O terceiro aplicativo é interessante para você que precisa se lembrar das coisas. O nome dele é Remind Me. Esse é um aplicativo que funciona como um alarme e chega nas suas notificações também. Você adiciona aqui um novo lembrete, por exemplo, um lembrete de texto, de voz ou de foto, vou colocar um de texto. Por exemplo, descrição dentista. Defino aqui a data, defino o horário também, vou colocar, por exemplo, que vai ser às 6 horas da tarde. No caso da noite, né? E o que é muito interessante é que você tem a opção para repetir a notificação nas suas notificações. Você pode colocar aqui, ó, para notificar ou não, vou deixar para notificar sim. Às 6 horas ele vai disparar um alarme, porém, até chegar nas 6 horas, ele vai ficar com uma notificação aqui para você. Olha aqui, ó, por exemplo, nesse outro aparelho, tem aqui todas as minhas notificações que eu estou recebendo durante o dia, eu vou vendo, tal, vou apagando normalmente. Aí chega aqui embaixo, tá aqui, ó. Lembrete dentista. Ele vai te lembrando, vai ficando aqui nas notificações. Mesmo que você feche, vai passar uma hora e ele vai lembrar. Como já tinha passado uma hora, ele já me lembrou. Mas senão ele iria me lembrar só daqui uma hora. Mas, enfim, é essa a função dele. Muito prático também. Por fim, o jogo que eu vou recomendar para vocês é esse daqui. Ele se chama Happy Glass. O objetivo é você transportar água até esse copinho. É aquele joguinho de você fazer desenho, passar de fase, ir pegando 3 estrelas e por aí vai. Não precisa de muita explicação, você já vai ver se for o tipo de jogo que você gosta, você já vai querer baixar. Eu, particularmente, gosto bastante desses jogos. Eu estou numa fase um pouquinho mais avançada nesse celular. Esse daqui eu instalei agora de pouco. Então, ainda estou no tutorial, está bem tranquilinho, bem facinho. Está de boa para passar. Mas é esse estilo de jogo. Se você gostou, provavelmente você já vai estar baixando ele aí. Ele é gratuito também. Ele tem anúncios, isso daqui que é um pouquinho chato nele, mas é muito legalzinho. E o interessante é que para você pegar as 3 estrelas, você tem que fazer pouco desenho. Se você fizer muito desenho, você gasta o lápis e com isso você não pega todas as estrelas. Faz a estrelinha. O copo também tomba, informação importante aí para vocês. Fez o desenho. Vai encher de água. E quase passei, ficou alto. Estava fazendo um desenho um pouquinho mais bonito. E agora sim, passei. E por fim, eu vou trazer um aplicativo, um jogo, na verdade, de bônus, que é esse daqui. Se chama Horse Char. Acredito que seja assim que se fala, mas são cavalos cantores. Eu estou trazendo esse jogo não pela qualidade, não por nada, mas é que pelo menos para mim é um jogo nostálgico. Isso daqui tinha no site de jogos há um tempo atrás. Talvez você conheça, talvez não. Se conhecer, vai ser bem nostálgico. Se não, talvez não tenha lá muita graça. Mas eu descobri esses dias da Google Play L e achei interessante trazer para vocês. É um jogo tosco que só, super besta, super idiota, mas veja só como ele funciona. Tem os quatro cavalos, cada um faz um barulho. Escute. E a ideia é você simplesmente colocar aqui os que você quiser e fazer um somzinho. O que você quiser e fazer um somzinho é um somzinho é um somzinho é um somzinho. Se inscreva no canal.